Eu tenho uma voz, voz minha voz de Deus, também é minha Teu silêncio é fonte de amor Conferência a Jesus, minha voz Eu tenho uma voz, voz minha Mãe de Deus, também é minha Essa estrela, essa estrela do lance de Deus E o sol vem com Deus a crucer E nossa senhora!